Ora, boas a todos e sejam bem-vindos ao próximo nível. Spider-Man para a PS4 já tem uma data de lançamento pelo menos provisória. É verdade, vai ser no dia 30 de junho que este jogo poderá vir a verão hoje do dia ou, sendo mais específico, até ao dia 30 de junho de 2018. E agora vocês perguntam, até ao dia 30 de 2018? Mas porquê? Ora bem, o dia 30 de 2018 marca o fim do segundo trimestre do ano de 2018, como é óbvio, e também marca uma daquelas datas específicas segundo as quais as empresas têm que apresentar resultados. Ou seja, Spider-Man pode muito bem ser o jogo da primavera de 2018 no que toca a exclusivos Sony. Ora, como nós não podemos deixar as coisas a meio, isto significa que o jogo poderá ser lançado entre cerca de 30 de março e ao dia 30 de junho. Assim, 30 de junho é uma espécie de data no limite para a qual o jogo poderá vir a ser lançado se não sofrer nenhum adiamento, não é verdade? Ora bem, aí já estamos todos habituados na extra geração. Uhul. Ora bem, esta história não ficou por aqui e foram refundados mais alguns detalhes sobre a história que poderemos experienciar neste universo próprio que a Insomnia que está a criar. Sim, este Spider-Man não vai estar ligado ao universo cinemático nem ao universo das BDs. As personagens que existem vão gastar e podem até ter alguns papéis um pouco diferentes. Mas a partir deste momento, se não querem mais nenhum tipo de spoiler quanto ao jogo em si, por favor, abandonem o vídeo agora. Ficaram? Eu bem sabia que o que vocês queriam era mais suminho. O Spider-Man vai mesmo ser Peter Parker, portanto, esqueçam aqueles rumores de que iria ser o Miles Morales ou algo do género. Vai mesmo ser Peter Parker. E este vai ser o próprio a criar o fato, as engenhocas. É ele que as vai desenvolver todas. Ele é muito inteligente, afinal de contas, e trabalha num laboratório, segundo parece. No entanto, quem também não escapou a esta onda de informações foi a nossa tia May. A nossa tia vai estar a trabalhar num abrigo para 100 abrigos e sobre a chancela de Martin Lee, uma personagem que também pode ser conhecida como Mr. Negative. Este super-vilão vai estar presente no jogo e, aliás, nós já podemos ver um pouco do seu trabalho, nomeadamente os Inner Demons ou Demónios Interiores, que vimos no trâmer de jogabilidade da E3. No entanto, foi confirmado que aqui é um bocadinho de jogabilidade que nós vimos dizia mesmo respeito ao Mr. Negative a invadir o território do Kingpin, ou seja, o Wilson Fisk. No entanto, não se alarmam, pois Peter Parker vai ter uma hipótese de andar ali à bolha com o Kingpin. Ainda dentro de todas estas informações, foi também revelado que Peter Parker vai ter um interesse amoroso, no entanto, tal como há alguns casos no Facebook, a relação está marcada como It's Complicator. Quando é que nunca é para Spider-Man? Foi também revelado que este Spider-Man é o Spider-Man há cerca de 8 anos, pelo que não vamos estar propriamente a ver aqui uma história de origem. O que é bom, afinal, que contas, já todos nós estamos fardos, não? Bom, no entanto, se vocês estavam mais interessados que este Spider-Man fosse, na verdade, o Mount Moral, não tirem já daí as vossas esperanças, pois esta personagem não só está no universo, como foi dito pela insónia que ele terá um papel bastante importante na história. Portanto, vamos ver se vai ser uma espécie de sidekick para este Spider-Man, ou, quem sabe, vir a tomar um lugar dele. Vamos ter que esperar para ver. No entanto, vocês não têm que esperar por mais vídeos como este. Podem subscrever o nosso canal e ver todos os vídeos que nós já temos por atrás, seguir-nos em próximonível.pt, onde temos notícias, análises, videojogos, animes, DCG, etc., assim como artigos únicos, nas nossas redes sociais e ainda na Twitch, onde nós fazemos lives todos os dias, duas vezes por dia, menos que lá está à terça-feira, como já tem vindo a ser costume. Por isso, pessoal, vemo-nos no próximo nível.